A fundação do ABC divulgou o novo processo seletivo em 300 metros, vire à direita, em seguida vire à esquerda. Olha, há chances nos cargos de analista administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista generalista e muito mais. Os profissionais contratados terão jornada semanal de trabalho de 40 horas nas unidades de estratégia de saúde da família com salário de R$ 1.190 até os R$ 14.500 mais benefícios. Muito bom, hein? Você não pode perder. As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da GSA Concursos por meio do formulário de inscrição no período de 4 a 24 de outubro de 2021 e taxas de R$ 30 a 60. Os participantes inscritos serão avaliados mediante prova objetiva, prova dissertativa e avaliação curricular. Participe!